Será que é tão difícil assim respeitar? Aqui é diferente, meu Deus. Qual o problema? Lourão, eu sei. A gente respeita em até minuto de silêncio. Não vai respeitar uma gataça dessa. Imagina, que não tem nenhuma celulose no corpo. Só porque a pessoa... Só porque a pessoa... Assim... E ainda mais você, né, Lourão, que diz assim que é toda modernosa, tá entendendo? Que faz e acontece. E que na verdade não é nada disso. Tá entendendo? Ô, Lourão, desculpa aí, mas justo você fica engraçado pra Cacilda. Eu não tô se segurando. Engraçado? Engraçado é quem não sabe nadar na piqueira. Tem as flores, pelo menos. Lourão! Eu tô se afogando! Quem ajuda ele? Rapaz, me ajuda aqui, meu filho. Eu tô se afogando. Traíra, safado, enganador. Tá com isso, vai, Fabinho. Não te fiz nada pelas costas, cara. Eu tô falando com você, por acaso? Ô, Branco, eu posso deixar minha carteira com você? Eu já tô atrasado. Ela já vai começar. Vai, vai. Limpeza, seu amor. Tá, obrigado. Se você não deixava, não. Tu não sabe o que esse cara aí é capaz de fazer? Ah, coé, Fabinho, se não tô ainda vai levar porrada, rapaz. Ué, quem rouba a mulher dos outros não pode roubar a carteira também? Desde quando a Angela é tua? Você tratava ela mal, fazia ela de empregada, adorava ficar do norte. Mas o que é isso? Vocês são tão amigos. Agora não vai dar mais, não. Tô no boco. Tô apaixonado e o Fabinho pensa que é lance de vaidade. Agora, se ele se meter a atrapalhar meu lance com a Angela... Eu vi uma morelinha que era linda, cara. Uh, lá de Niterói. Niterói só tem mulher escolha. Sem saber, amiga minha de lá, só tem mulheraço e Nikit. É verdade. Opa, cuidado. Opa, procede, aguarda aí. Opa. Ih, fica. Olha, desculpa, pensei que eu tinha entrado no horário da sauna masculina. Me enganei. Não, 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 peraí, peraí. Como diz os bondes, né, a gente tem que tomar cuidado pra poder evitar acidente, sabe? Como é que faz parte, né, Loura? Brincadeira, brincadeira, Dado. A gente sabe que a barra tá pesada pro teu lado. Pesada é a feijoada no jantar. Cara, eu não tô acreditando, cara. Ninguém acredita que eu não peguei essa menina. Essa menina vive te seguindo aí de rolho comprido, não é não? Eu vi já. E, ó, também tem uma coisa, Lourinho. Tu não é o primeiro a entrar numa roubada dessa, não. Essas mulheres, elas ficam assim na frente da gente, ficam dando mole. Quando tu chega junto, ela já sai gritando que é falta. Ah, só que eu não cheguei junto nem separado, não dessa vez. Dadinho. Ela que veio, ela veio porque quis, ó, Moca Tó. Dadinho, meu filho, fala aqui, ó. Só tem amigo aqui, tem Moca, tem Vuda, tem Miumisa, tem amigo. Abriu o jogo, não pendura as futeiras, fala a verdade. Ô, Alemão, tu tá estourando de saúde. Aí fica vendo aquele shortinho assim, tudo fazendo as curvinhas pra cá, curva fechada pra lá. Aí a coisa vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, fica aquela acumulação. E, de repente, bum, tudo explode, é normal. Vem cá. Eu não cheguei nessa menina, vocês não acreditam, né? De repente aí, foi lá, ela quis casa, comida, quis jantar com tua mãe, tu cortou ela. Tá certo, Lourinho. Eu nem encostei nessa garota. A gente quer dizer que tava vocês aqui na sala, aquele pedaço de mulher, tu aqui com ela, você não fez nada, ficou só no papinho da menina, safra. Não, 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 pera, pera, pera. Essa coisa de abstinência, eu sei como é difícil, eu sei. Eu passei um sufoco danado com a séria do meu lado lá. Por mais que a gente fale pro técnico que a gente não vai fazer nada, tem uma hora que a gente não consegue segurar, né, não, Dad? Eu sei, eu sei. Não é possível, ninguém acredita em mim, ó. Aí não vai, gente. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, menino. Pra que tu tá fazendo isso comigo, hein? Ai, sabia que eu não devia te aparecer mais aqui. Quem fez tua cabeça pra armar pra cima de mim? Eu não armei nada, me deixa embora. Nós dois sabemos que não rolou nada. Que que foi, hein? Tá com medo? Acho que eu tô gravando aqui, eu não tenho nada. Só me diz quem foi, hein? Foi o Fausto, a Bárbara? Como é que eles te convenceram? O que que eles te prometeram? Você não sabe a dor que dá a ver a carinha dos meus alunos de judô infantil? Como se eu tivesse traído eles. Eu não posso mais andar na academia normalmente. Parece que eu fiz alguma coisa. A pior coisa do mundo é ser inocente e ninguém acreditar. Natália, quantas vezes rolou entre a gente e foi tão bonito. Super legal. Eu te dei carinho, eu te dei prazer. Onde foi que eu te machuquei pra você me odiar tanto, hein? Onde? Deixa ela ir dar, deixa. Não, antes ela vai ter que me explicar. Tá maluco, cara? Se eu te vi dando essa prensa, vai ser pior. Faz isso sempre? Sozinho. E essa hora? Só quando a coisa tá muito ruim mesmo. Poxa. Nunca pensei em ver o pé sujo assim, tão triste. É. A academia é a vida dele. Depois que ele brigou com a família toda e a única tia legal dele tá quase morrendo no hospital. Tadinha. Sem essa academia, olha... Eu não sei o que ele vai fazer. Quem ele vai ter? Tchau. 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 Tchau.